Música O nosso Fala Zana TV dando sequência às nossas matérias, conhecendo um pouco da intimidade dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores e de pessoas que têm uma história para contar. Hoje nós vamos conhecer o Francisco Canidé Pereira Filho. Estamos no bairro Aeroporto, aqui em Mossoró, e ele mora nessa casa, onde a gente vai conversar com ele agora. Vamos conhecer ele. Tudo bom, minha amiga? Tudo bom, meu amigo. Tudo jóia? Estou me entrando. Opa! Tudo bem? Como é o nome da senhora? É claro, meu nome é Lourdes. Lourdes? É. Lourdes. A senhora é a mãe do Francisco? É, senhor. Cadê o Francisco? O Francisco está aqui na cama dele, vai. Estou bom, rapaz. Você está vendo ele deitado aqui. Tudo bom, Francisco? Tudo bom. Tudo bom. Olha, gente, a história do Francisco me chamou bastante atenção, porque é o seguinte, o Francisco, ele é nosso ouvinte, nosso telespectador. E numa ocasião, onde eu estava em um hospital aqui em Mossoró, estava um pouco adoentado, num quarto vizinho, uma pessoa chegou pra mim e disse, você é o Raílson Carlos? E eu disse, sou, meu irmão, meu irmão, descobriu que você está aqui, ele conheceu a tua voz. E após ser medicado, eu fui conhecer o Francisco. A partir de agora, a intimidade dele para o nosso Forrosana TV. Ele estava no hospital, né, sendo medicado, aí, por coincidência, você chegou no hospital e ele falou, Ninha, ali, Raílson, Ninha, chame ele para falar comigo. Aí foi que eu fui até você e você veio a ele conversar com ele. Ele se emocionou bastante, Raílson. Ele gosta muito de você. Pode ter certeza. Bom, eu vou conversar um pouco com o Francisco aqui, que eu já recebi aqui, dona Maria Lourdes, minha amiga Simone. E dizer que eu estou muito feliz, viu, Francisco, de estar aqui com você. Quando eu conheci um pouco da sua história, me emocionou demais. Eu disse, eu acredito que o Brasil pode se emocionar também com essa história do Francisco. De 33 anos, nome e sobrenome religioso. Francisco, foi de quê? O nome de Francisco. Como foi dado o nome de Francisco? Foi uma promessa que eu fiz. Foi uma promessa? Eu fiz o nome dele de Francisco. Francisco Canidé. E Canidé? Canidé, a cidade do Canidé, porque visitava muito a cidade, não sabe? Nós deixamos de visitar porque ele caiu nesse problema, não sabe? Aí ficou assim, debilitado, assim, só precisa de nós para tudo, não sabe? Então, antes, o Francisco era um garoto saudável. Era normal, quando era criança, quando era criança. Até quantos anos? Juntando os problemas, não sabe? Aí é cheio de problema ele. É tireoide, é cego de galcoma, não sabe? Um bocado de problema, ele tem doença nos ossos. Essa doença do Francisco, ela veio evoluir de quantos anos para cá? De seus 8 anos para cima. Então, antes dos 8 anos, ele sempre visitava? Era normal, era uma pessoa normal. Era uma pessoa normal. É. Vocês iam pagar promessa todo ano a Canidé? Era, era. E quando ele nasceu, você já teve alguma complicação quando ele foi nascer? Não, não. Não? Foi normal. Foi um, até então, o sobrenome Canidé foi como uma homenagem. Foi um promessa para ser tudo normal, não sabe? Para não ter que ser cortada, eu potei ele normal e graças a Deus, eu tive ele normal, não sabe? Só graças a Deus deu certo, graças a Deus. Você está um pouquinho aqui, posso, Francisca? Pode. Eu quero que você conte agora para mim um pouco da sua história. O que é o Francisco? Quem é o Francisco? Bom, primeiro, essa pessoa que não pode se locomover muito bem, nem que seja ir para o banheiro, porque fraqueza, muita fraqueza, não estou comendo, se alimentando bem, estou comendo pouco. E, sendo assim, tem que ir sempre lá para o apivida. Praticamente, você é medicado quantas vezes na semana? Mais quatro vezes. Quatro vezes na semana. É, assim, mais. Eu conversando com a irmã do Francisco, hoje mesmo o Francisco chegou a tomar insulina. Está tomando. Ele está tomando insulina, né? Está tomando. Além da insulina, ele faz outro tratamento. É, periódico. Ou hemato. Ou hemato. É, tem, ele tem um problema aqui. Insulina. Certo, a insulina. No caso, ele tem um problema da tireoide. Tem um problema da tireoide que eu estou tratando em casa. Certo. Já está bem controlada a tireoide dele. E ele agora está com esse problema, sabe? Quando foi que vocês perceberam que o Francisco, ele tinha essa tendência para o gigantismo? Quando o médico começou a falar para a gente. O médico começou a falar para a gente que ele tinha um problema de gigantismo, sabe? A estatura dele estava acima do... Do normal. Do normal para a idade dele. Era assim. Isso foi com quanto tempo? Quantos anos ele tinha? Isso foi com 12 anos para cima. 12 anos. O Francisco hoje, ele mede quantos... Tem... Qual a sua altura? Tem 1,90m. 1,90m com 33 anos. Com 33 anos. Você percebeu alguma dificuldade quando você se tornava maior do que as outras crianças? Sim. Muitas dores. Você sentia dor? No baço. No baço. No baço esquerdo. Em questão de turma, de amigos. Você chegou a ter amigos? Você chegou a cultivar algumas amizades? Aqui próximo mesmo? Sempre moraram aqui? Vocês? Na outra rua também. Mas sempre foi aqui no bairro. Você chegou a ter amigos? Sim. Quando você crescia mais do que os outros, eles chegavam a comentar alguma coisa? Existia uma espécie de brincadeira? Sim. Porque o Francisco é o gigante? Porque o Francisco é isso, aquilo? Quem é isso? Com certeza. O que é que eles diziam? Diziam, vou botar o Francisco como goleiro. Sim, o Francisco era o goleiro. Porque ele tampa tudo. O tamanho dele é proporcional para isso. Então o Francisco é o goleiro. Então o Francisco é um amante do futebol também? Eu jogava bastante. Jogava, né? Sinto muita saudade desse momento? O que é que você tem mais saudade? Fora o futebol, o que é que você tem mais saudade da sua infância, adolescência? De andar de bicicleta, poder andar de bicicleta. E sentir que eu posso ir para qualquer lugar. Tem dependência, né? Tem dependência, com certeza. É isso que você sente saudade? Com certeza. Qual o seu maior desejo hoje? É poder voltar a andar sem força, sem ter fraqueza. Sem precisar do medicamento, né? Sem precisar do medicamento também, né? Com certeza. Fora o futebol, qual seria a outra atividade que o Francisco teria a maior vontade de fazer? Raio seria o meu maior desejo, o meu maior sonho de fazer. Fora o futebol. Fora o futebol. Andar de bicicleta, você já me falou. Bom, eu tenho um segundo sonho, que eu já realizei. É andar na praia a cavalo. Ah, andar na praia a cavalo. Sim. Mas do jeito que eu estou, eu não posso. Eu sou sempre uma pessoa para fazer boas amizades. Espontâneo. Um cara muito familiar. Não gosto muito de sair de casa. E apenas curtir as coisas que são um pouco diversas. Mas sem obter a violência. Raio, a gente tem muita esperança que seja benigno, sabe? Esse tumor que ele tem. Que ele possa ser como ele era, né? Uma pessoa boa, que gostava de brincar. Mesmo com poucas amizades. Então a gente tem muita esperança que esse tumor seja benigno. Que ele possa fazer essa cirurgia e voltar a ser quem ele era. O Francisco de sempre. Eu estava olhando aqui agora. O WhatsApp do Francisco tem uma foto. Para você que está em casa. Vendo agora. O Francisco e sua paixão. Além do futebol, o seu time preferido. Qual é o time? O Flamengo. O Flamengo. Você ia falar uma inglesa doente, né? Pois é. Mas ali de tirar sarro com os outros? Não. Que torce pelos outros times, não, né? Não. É não, né? Está aí você que está vendo a foto do Francisco. Essa foto aqui você estava mais cheinho, né? Estava. Está há quanto tempo essa foto? Uns dois anos. Dois anos? Para eu não estar com mais. Dois anos. Olha isso aqui. Francisco, me chamou a atenção. Me permita fazer essa pergunta. Você sente vergonha de sair de casa? Eu sei que hoje você está um pouco debilitado. Você não consegue às vezes sair. Mas você sente vergonha? Você tem o condado? Você sente vergonha de sair de casa? Não. É o andar. Eu sinto problemas com o andar. Certo. Mas assim, em relação ao comportamento das pessoas. Ah, porque fulano vai dizer isso, vai dizer aquilo. Você sente... As pessoas se incomodam muito. As pessoas acabam olhando para você ter um outro visão. As pessoas olham para você diferente. Esse olhar diferente causa incômodo? Causa. Bastante. Bastante. Você acha que as pessoas veem você como o quê? Não sei, mas... Boa coisa, nada eu sei. Você acha que as pessoas tenham curiosidade? O que seria, além da curiosidade? As pessoas sempre perguntam quando estão acompanhando vocês. O que é que ele tem? O que é que ele tem? Por que é que ele é assim? Por que é que ele é branquinho assim mesmo? Às vezes ri, até inclusive ri. Tem gente que chega a rir na sua saudade? Com certeza. Com certeza. Várias e várias vezes. Pelo tamanho dele? Pelo tamanho, olha para ele. Não é só o olhar de carinhoso. Eles simplesmente olham, ficam rindo, debochando. E às vezes até o dico-tico. É porque você é bonito. As pessoas têm inveja de que você é assim. Que você é carinhoso. Que a gente dá carinho a você. Eles não têm. As pessoas, raios, infelizmente, costumam ver as outras com os olhos. E não com os olhos do coração. Infelizmente. Então, ele tem vergonha. Como muitas e muitas vezes já aconteceu com as pessoas ricas dele. Não é aquele olhar de generosidade, que tem pênis. Não. É curiosidade mesmo. Ele maltrata. As pessoas maltratam com o olhar. Então, isso machuca bastante. Então, eu tenho certeza que é uma das coisas que... Ele não tem vontade de sair. Seria isso. O olhar maldoso de quem olha para ele. Não é o olhar de que eu vou ajudar. O que é que ele tem? Ele precisa de ajuda. Mas, por um lado, Deus é tão bom. Tão maravilhoso. Pelo menos lá daqui a vira. Todo mundo gosta dele, né? Todo mundo. Então, assim. Quem deu contato com o Francisco gosta dele. As enfermeiras gostam dele. Em Fortaleza, ele passou 22 dias internados. As meninas ganhavam a armaria. As meninas conquistaram ele. Conquistou ele. As meninas. As enfermeiras lá. Eram cinco enfermeiras na cama dele, direto. Já teve alguém que chegasse para você, além desse riso, dessa situação, de chegar e dizer assim, do teu cara ou alguma coisa do tipo, que te deixasse ofendido? Não que eu lembro. Não, né? Menos mal, né? É. Menos mal. Tido, é? Tico. Tico. Quer dizer que eu não lembro, né? O Francisco Tico. Vim saber no finalzinho da nossa matéria. É o Tico. Carinhosamente falando, né? O Tico. Tico para o Zinho. Eu posso ser íntimo? Claro. Então, Tico. É. Obrigado por esse momento que você me proporcionou. Eu quero dizer que eu saio daqui com o sentimento de quanto a gente tem que valorizar a vida. O quanto devemos ser gratos a Deus por tudo, pela nossa saúde, pela nossa vida. Que Deus estabeleça a sua saúde. Que Deus ajude a você e a sua família a superar todos esses obstáculos. Saiba que todos nós temos uma missão. E não reclame. Porque você vem passando por um determinado momento. Porque você vem passando por isso ou aquilo. Agradeça a Deus porque Ele tem um propósito para você. E Ele jamais vai te abandonar. Ele está entre nós. Nesse momento para essa gravação. E Ele não te esqueceu de maneira alguma. Tenho absoluta certeza disso. Que Deus te abençoe, te proteja. Eu quero sempre ficar atento aqui às informações de como está o estado de saúde dele. Quem estiver em casa e quiser também ajudar de alguma forma o Tico. Você pode também entrar em contato com a gente. Porque a gente vai passar o contato aqui da irmã, da Simone, da Dona Lutz. A gente vai passar para você que está acompanhando o nosso programa. Uma ajuda mínima que seja, ela será muito bem-vinda. Porque o Tico é uma pessoa que ele é especial não pelo que ele tem. Mas ele é especial pelo comportamento que ele tem e é. A pessoa que ele é. A personalidade dele. Isso é o mais importante. Então, esse é o Tico que eu apresento agora para o Brasil. Uma história de vida. Uma história também de superação. Porque como a irmã dele falou bem no início. Ele é um batalhador. Ele é um guerreiro. E dentro dessa casa, nós encontramos o combustível. O combustível ideal para a gente entender e valorizar quanto mais a vida. Aprender a servir. Aprender a ser humano. A gente vive num mundo de desigualdades. A gente vive num mundo desumano também. Onde as pessoas, às vezes, não têm uma noção do que é ajudar o próximo. As pessoas não têm uma noção do que é servir. As pessoas, às vezes, não têm uma noção do que é compartilhar sentimentos. Nós viemos aqui registrar esse momento. E nós vamos compartilhar, a partir de agora, o amor. Porque o amor, no entendimento, ele cresce. Ele cresce. Ele está aqui na raiz do amor, a paz, a esperança, a saúde, a felicidade, amizade, tudo isso. É assim, ele cresce. O amor cresce. Uma certa vez, foi feita uma pesquisa onde falavam que o locutor não chega a conhecer 10% do seu público. Interessante, né? Ou seja, 90% dessas pessoas, a gente acaba não conhecendo. Mas hoje eu quero estender que das 90 pessoas, ou até mais, das que eu não pude conhecer, que elas sejam representadas pelo Francisco Canidé Pereira Filho, o Tico, que eu sou ímpio e já posso chamar de Tico. Eu quero que todas essas pessoas sejam representadas através dele. E que tudo de maravilhoso possa acontecer na sua vida. Eu conto que Deus vai te abençoar cada vez mais. Amém. Tá certo? Amém, amém. Amém, amém. Obrigado, viu, garota? Obrigado também. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.